E aí pessoal, tudo bom com vocês? Mais uma videoaula aqui para vocês, fazendo entradas e explicando o motivo de cada uma delas com perfeição para que você possa de fato aprender tudo aí sobre esse operacional que é a lógica do preço, ok? Sejam todos muito bem-vindos e aproveitem bastante, curte muito essas aulas aí, tá? Preparando aqui para a primeira entrada pessoal, a tendência está mais de baixa, ela está tentando reverter para uma alta, mas se tocar na região principal, pegou e eu peguei uma entrada para a baixa, levando em consideração que a tendência de alta está um pouco menor que a de baixa e formou um padrão de dupla posição, tá? Esse padrão normalmente ele continua, mas aí tem que ver como que está o gráfico, não é só chegar o padrão e pegar não, né? Então é isso pessoal, vamos analisar direitinho aqui nossa primeira entrada, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e já deixa aí o seu like para fortalecer o canal, tá? Vamos lá pessoal, nossa primeira entrada. Finalizando aqui, vamos para as nossas explicações sobre essa entrada aqui devagar para todo mundo entender, porque eu sei que tem muita gente precisando aprender mais sobre esse operacional, né? Então estamos aqui numa tendência de baixa que é maior do que essa tendência aqui. Essa tendência tentou reverter o preço, mas não teve força porque a tendência de baixa está maior. E aí apareceu um padrão aqui interessante, gente. Apareceu um padrão interessante. Apareceu aqui para nós esta dupla posição, né? E a dupla posição nós marcamos aqui nessa região. Marcamos nessa região onde essa vela veio buscar para depois descer. Mas eu fiz isso a favor da tendência maior. Para quem gosta de Price Action aí, deu 50% de Fibonacci, né? Para quem gosta de Price Action, esse preço vai continuar descendo porque pegou nos 50% da Fibonacci. É isso mesmo? Não estou criticando não, tá gente? Longe de mim criticar outros traders e outros operacionais, porque todos funcionam, ok? Galera, na mesma região da entrada anterior, eu já observei aqui que nós temos uma vela de força, perfeito? E peguei dentro do tempo, dos primeiros 15 segundos. E ela tende a retrair, porque nós estamos numa tendência macro de baixa, né? O preço tentou reverter aqui, mas chegou nos 50% da pernada anterior. Ele já desceu de novo e formou um padrão aqui da dupla posição, que foi onde eu peguei a entrada anterior. E na vela que me deu a vitória na entrada anterior, ela se tornou uma vela de força porque rompeu a dupla posição. E aí eu peguei a minha entrada aqui. Se bem que eu peguei lá no pavio, olha só, gente. Ainda bem que eu peguei lá em cima no pavio, mas tende a retrair. Beleza. Quase me deu loss aí, tudo bem. Ai, que option. Vamos lá. Quase me deu loss, mas ainda bem que eu peguei no pavio, né? Porque quando a gente marca a vela de força, se marca no pavio e no corpo. Galera, tendência de baixa, né? Tendência de baixa. E aqui nós temos a nossa vela de força, porque rompeu a região ali atrás, ó. Vela de força, porque rompeu dupla posição. Ok? Dupla posição. Rompida. E essa vela virou vela de força, mas tem um pavio lá em cima que também faz parte da vela de força, que é a defesa. E eu ganhei a retração no pavio apertado, mas deu certo, né? Então é isso, pessoal. Essa vela subiu dentro do tempo. Dos primeiros 15 segundos eu ainda consegui pegar ela lá em cima, mas ela retraiu pouco demais em vista do que era para retrair. Pegou bem no pavio aqui, ó. Mas acabou retraindo. Se eu tivesse pegado na abertura do corpo, se eu tivesse pegado na abertura do corpo, talvez não teria dado certo, mas peguei no pavio, no pavio da abertura da vela, né? Olha isso, gente. Galera, tá surgindo a oportunidade aqui. Essa vela parou aqui por um tempo, então ela vai ter que descer, tá? Ficou estagnada aqui nesse ponto. Tá arriscado continuar o movimento para cima, mas eu creio que ela vai descer, tá? Daqui a pouco eu explico para vocês. O que eu preciso falar para vocês agora, pessoal, é que tem o nosso Instagram e tem o meu Telegram, né? O Telegram é um grupo gratuito, grupo de estudos gratuito do Telegram, e por lá eu faço lives de vez em quando. Até agora eu fiz só uma, no último fim de semana, mas a tendência é que as lives vêm com mais frequência daqui para frente, tá? Então somente no grupo, só quem estiver no grupo do Telegram é que vai participar dessas lives aí, beleza? Os links estão na descrição desse vídeo do Instagram e do Telegram também. Pessoal, nós temos aqui uma tendência de baixa, ele trabalhou, por isso trabalhou aqui na parte de baixo aqui da minha seta e veio trabalhando, olha só. Tendênciazinha de baixa, tá? Então tem um topo abaixo de topo, e isso significa que a tendência é de baixa. E aqui nós temos um topo interessante, que forma uma taxa dividida. Hã? Sim, taxa dividida. E aí temos a nossa vela de comando que segurou essa vela aqui no pico de vela, aí ficou segura lá em cima, né? Ela deu um pico de vela e ficou segurando lá em cima, não descia nem subia e depois ela resolveu descer. Por causa da tendência, que eu peguei essa entrada aqui por causa da tendência, desse topo e dessa vela de comando de baixa, perfeito? Pra você entender mais sobre esse tipo de taxa dividida no topo aí, é só entrar no meu Instagram que lá tem tudo, perfeito? Pessoal, tá finalizando essa vela aqui, estamos numa tendência de alta muito forte. Deixa eu dar uma olhada aqui pra trás, estamos numa região de reversão. Estamos numa região de reversão aqui, vejamos. Nós temos um lote solitário ali atrás, hein? Se tocar eu pego, hein? Temos um lote solitário ali, já passou um pouco do tempo. Já passou um pouquinho do tempo. Não, desceu. Tocou já era. Não tem conversa, já era. Tendência de alta tocou na onde eu queria. Vai subir, ué. Vai subir. Não é que tem que subir, tá pessoal? Eu não tenho como prever nada. Pode dar errada? Pode. Mas eu observei ali atrás, que a gente tinha um parâmetro pra fazer essa entrada. Peguei até fora do tempo, que foi um risco. Mas como eu já tava na direção certa, que é a tendência de alta, eu peguei esse mesmo. Vamos à explicação, pessoal. Veja bem. Nós temos aqui um lote solitário. Simples assim. Lote solitário. Perfeito? Temos aqui essa vela como referência, que é o nosso lote solitário. E de repente, a gente traça a nossa marcação. E percebe que ali houve um rompimento dessa região aqui. Olha só. Rompeu. E a tendência estava de alta. E aí a próxima vela tocou na nossa região e subiu. Meio que fora do tempo. Foi, mas o dedo coçou e eu peguei esse mesmo. Valeu a pena, porque estava na tendência de alta. Então, tá aqui a nossa velinha de referência, tá? Nossa vela de referência foi o lote solitário. E aí eu peguei a favor da tendência de alta após o rompimento da região. Perfeito? Pessoal, mais uma oportunidade aparecendo aqui. Hum, deu um delay, hein? Deu um delay que eu vi, mas tudo bem, faz parte. Vamos acreditar na análise. Vamos acreditar na análise. E seguinte, pessoal. Estamos aí numa tendência mais de baixa do que de alta, né? O preço tentou reverter. Tentou reverter. Essa tendência de baixa que vinha forte. Tentou reverter para alta. E num determinado tempo, mais ou menos na metade da pernada de baixa, o preço estava subindo. E na metade da pernada de baixa, ele resolveu descer de novo. E quando ele desceu, ele rompeu uma região, que eu vou mostrar para vocês, que funciona muito, em tendência. E eu vou mostrar para vocês o que foi que eu analisei nessa entrada aqui. Perfeito? Faltando poucos segundos para finalizar a vela. Vejamos aí. Praticamente mais uma vitória. Olha. Respeita. Aí, tivemos mais uma vitória. A lógica do preço, ela nos permite essa assertividade, tá? A tendência maior estava de baixa. Ok? Tendência maior estava de baixa. E olha só, pessoal, que interessante. Nós temos aqui uma vela que abriu e fechou sem pavio. É um comando expirado. Ok? Um comando expirado. 50% dessa vela é ouro. Se for operado a favor da tendência. E aqui houve o rompimento. Tendência de baixa. Eu aproveitei o rompimento mais a tendência e peguei a continuação do movimento. Simples assim. Simples sempre. Sem preocupar em complicar demais o operacional. Porque ele é simples. Basta você saber todos os setups desse operacional. Você consegue operar sempre a favor da tendência. Quer aprender? Vai lá no Instagram. Lá no Instagram tem tudo. Beleza? Beleza, pessoal. Links importantes aí na descrição do vídeo. Espero realmente que tenha contribuído com o seu conhecimento aí nesta aula. Mais uma videoaula, né? Agradeço a todos que ficaram até o final. Estaremos de volta aí para uma próxima videoaula. Até mais, pessoal. Valeu! E aí E aí